Infelizmente, nós percebemos que não temos muitos políticos comprometidos com a causa da infância. E o tema bullying para nós, embora a gente saiba que já existe, ele estar sendo colocado em tona é muito importante. Então, só o fato do colega se deslocar para o interior, fazer formações para professores e conselheiros celulares, já demonstra grande comprometimento. Então, demonstra para nós avanços e comprometimento para a infância e juventude.